Olá, crianças! Vamos a mais uma aula de produção de texto, tá? Essa aula vamos recordar na revisãozinha em cardápio, tá? Que a tia lançou na última aula, tá? Vamos lembrar do que é cardápio. Cardápio, ou também conhecido como menu, né? Aí a tia lembrou a vocês que vocês, quando vão a uma lanchonete, a um restaurante, e vocês querem saber o que eles oferecem, que pratos eles oferecem, que sanduíche, tipo de sanduíche que eles oferecem, né? Ao invés do dono do estabelecimento ficar falando pra você tudo que ele tem, o que ele mostra? Ele mostra um cardápio. Ou menu, né? Que vem tudo escrito ali, quais os tipos de sanduíche que ele tem, o que cada sanduíche tem, o que leva em cada sanduíche, ou pratos, né? Se você tá num restaurante e você vai almoçar ou jantar, qual o tipo de pratos que ele oferece, e os valores desses pratos, certo? A tia até fez um cardápiozinho aqui, né? Como se estivesse vendendo pizza, né? Aí o que eu tenho que mostrar? Se eu quero vender pizza, aí eu tenho que falar que eu tô vendendo o que? É pizza que eu tenho pra oferecer. Eu tenho sabores, mussarela, calabresa e bacon. E tenho que também falar quais são os tamanhos, certo? Pequeno, médio e grande. E o valor de cada uma, né? A pessoa já vai saber qual o sabor, qual o tamanho que ela quer, e o valor que ela vai ter que pagar por cada um. Então, aqui eu coloquei o valorzinho de cada um. Então, isso aqui é um tipo de, né? Então, aí, isso aqui é claro. Eles colocam isso aqui reduzido, né? Em um papelzinho, plastificado, normalmente, né? Que eles mostram pra vocês e vêm tudo direitinho. Agora, o cardápio, ele também não precisa ser somente em restaurantes, lanchonetes. Em casa, pode ter um cardápio. Da semana, a mamãe faz o cardápio da semana. O que ela vai fazer na semana? Pro almoço, pro jantar, pro lanche. Ela pode fazer um cardápio. Segunda-feira, café da manhã, eu vou fazer isso. Almoço, lanche, janta. Então, ela pode colocar na semana inteira. Isso é um cardápio. Quando a pessoa precisa, ah, eu estou com um colesterol alto. Aí, ela foi, mexe uma nutricionista, você passou uma dieta pra ela, mostrando o que ela tem que comer cada dia. Então, ela faz um cardápio pra ela, ó. Nessa semana, na segunda-feira, você vai comer isso no café, no almoço, isso. Isso é um cardápio. Feito pra nutricionista, pra ela acompanhar com a segunda, terça, primeira semana. Segunda, terça, você vai comer isso, né? Quatro. Entendeu? Não é um tipo de cardápio também. Merendas escolares também, os nutricionistas fazem também um cardápio pra dar pra merendas e merendas escolares também. Por quê? Porque tem que saber cada dia o que tipo de alimento que as crianças vão, né? Pra logo que chegarem, fazer o café da manhã, o almoço, escolas que a criança fica o dia inteiro, né? Pra saber qual vai ser o lanche, janta, tudo direitinho. Então, isso também são cardápios, né? Que até já mandou um exercício pra vocês e que vocês tinham que colocar no cardápio aquilo que vocês iam comendo na segunda, na terça, na quarta, né? Tudo direitinho. É um cardápio montado, certo? Então, lembrar o que é cardápio, certo? Agora, aqui no livro também fala, né? Mostra também, né? Que eu tinha mostrado na outra aula dois tipos aqui de cardápio. Deixa eu pegar o óculos, senão óculos eu já não enxergo no livro, né? Então, aqui. Tem o cardápio de sorvetes, de artesanais, e sorvetes especiais. Quer dizer, foram dois tipos de cardápio que serviram lá pra poder as pessoas escolherem o que querem, certo? E aquele que eu tinha pedido pra vocês fazerem, certo? Então, eu acho que o cardápio todo mundo está fera, né? No assunto. Sabe o que é o cardápio? Que também é chamado de menu, né? Então, vocês vão, com essas, com tudo aqui que está escrito, aqui sobre o cardápio, que vocês aprenderam também, vão fazer atividade que está lá na folhinha. Ok? Agora, vamos lá na página, na página 16, fazer uma correção, tá? Da, do texto que a tia passou pra vocês, pra casa, num conto, e que na página, pra casa não, vai fazer durante a atividade, né? que tem aqui, pra vocês terem que responder, o número 1, eu vou corrigir, o número 2, é resposta pessoal, a tia vai, só vai poder, como pegar os livrinhos de vocês. Então, vamos lá, página 16, todo mundo lá, página 16, do livro de produção de texto. Vamos corrigir essa atividade aqui, ó, número 1, Abaixo, alguns marcos de consagrados, contos de falos, escreva que conto representa os elementos a seguir. Letra A, uma casa feita de doces, qual é a história que conta, qual é o conto que conta, que fala sobre uma casa feita de doces? João e Maria, a história de João e Maria. Letra B, uma princesa de longos cabelos, presa numa torre, qual é o nome, de que? Rapunzel. C, um lobo que derruba casas com seu sopro. É o que? Os três porquinhos. Letra D, um gigante que possui uma galinha, que põe ovos de ouro. Qual é o nome do conto? João e o pé de feijão. João e o pé de feijão. Letra E, um caçador, a avó e uma cesta de doces, qual é a história? Chapeuzinho vermelho. Letra F, uma maçã envenenada, qual é o conto que tem uma maçã envenenada? Branca de neve e sete anões. G, uma linda princesa apaixona-se por um monstro. Qual é o conto? Uma linda princesa que se apaixona por um monstro. A bela e a fera. H, uma princesa que dorme mal sobre vinte colchões. Qual o nome da história? A princesa e a ervilha. Uma princesa perde um dos sapatos. Uma princesa perde um dos sapatos. Qual é o conto? Qual é a cinderela? Né, gente? Esse é o exercício número um da página dezesseis. O número dois é pessoal. Então, tem como a gente ir corrigir assim. Tá? Então, vamos lá para a página dezoito. Vamos lá. Todo mundo lá na página dezoito. Página dezoito. Todo mundo na página dezoito. Página dezoito. Produção de texto. Vamos lá. Página dezoito. Agora responda de acordo com o que você leu. Vamos lá. Página dezoito. Agora responda de acordo com o que você leu. Ah, quem são os personagens apresentados nesse trecho da história? A historinha que vocês leram aqui na página dezoito. Página dezoito. faz como participante ou como alguém que não se faz presente no enredo. Ou seja, um observador. A pessoa que está contando a história, ela está ali na história também, ela faz parte da história, ou ela está só observador, só está contando a história ali? Resposta. Quem conta a história está de fora, como um observador. Então, a pessoa só é um observador, ela não faz parte da história. Letra C. De que trata o trecho inicial dessa história? Escreva resumidamente. Isso aí, cada um vai escrever as suas palavras. Vamos falar de que se trata o texto. Com suas palavras, eles vão escrever. Letra D. Esses são os parágrafos iniciais do conto. Entre eles, qual desperta a curiosidade para a continuação da história? A partir da leitura do parágrafo, o que se espera da trama? Então, aqui, o último parágrafo que mostra um acontecimento inesperado até o momento. O último parágrafo. O último parágrafo. O que acontece? é o príncipe e a filha do gigante aproximam-se. Espera-se ver se eles conseguirão ou não fugir juntos. Não é? Então, o que é que acontece no último parágrafo? O último parágrafo é inesperado. O príncipe e a filha do gigante aproximam-se, espera-se ver se eles conseguirão ou não ficar juntos. dois. Agora, vamos na página vinte e um. O exercíciozinho que ficou também para a correção de fábula. tá? Página vinte e um. Tá? Acompanhando a tia, correção, perdeu alguma coisa, só voltar o vídeo aonde vocês pararam, certo? E ali, eu não consegui corrigir. Volto o vídeo, tá? E consegue fazer a correção direitinho. Página vinte e um. Colocar na página vinte e um. Página vinte e um. Escrevam uma moral para a fábula apresentada anteriormente. Então, a fábula, né? A tia colocou até um vídeo de uma fábula para vocês, né? Assistirem. Que a fábula é uma história que no final, né? Ela tem sempre uma moral da história. Não é? Então, aqui. Escrevam uma moral para a fábula apresentada anteriormente. Vocês leram a fábula do lobo e o cão. Certo? Aí, responderam isso aqui. É o trabalho que era para ser feito. Certo? Então, aqui. Número um. Na página vinte e um. Escrevam uma moral para a fábula apresentada anteriormente. Então, vamos lá. Vou dar uma sugestão. Vamos lá. Vamos ver. A liberdade é o nosso bem mais precioso. Né? Então, a moral nessa história é o quê? Que a liberdade é o nosso bem mais precioso. Número dois. Ordene, logicamente, a fábula. Lembre-se de que a moral vem sempre ao final da história, né? É sempre o final da fábula que vem a moral da história. Então, a sequência ficou o seguinte. Primeiro, o quadradinho. Então, a tia vai começar. Cinco, dois, quatro, um, três. Vou falar mais uma vez a sequência como ficou. Ficou cinco, dois, dois, quatro, um, e três. Agora, exercício número três. Sobre o texto que você leu na questão anterior, responda. Ah, quem são os personagens do texto? Vamos lá, quem são os personagens do texto? Um homem, sua esposa, e uma gança que punha ovos de ouro. Então, número três. Letra A. Quem são os personagens do texto? Um homem, sua esposa, e uma gança que punha ovos de ouro. Letra B. Quantos animais há no texto? Eles apresentam características humanas? Então, ele está perguntando quantos animais tem no texto, e se eles apresentam características humanas? Há apenas um animal no texto, a gança que punha ovos de ouro, e não apresenta características humanas. Então, só tem um animal, é a gança. Certo? E ela não tem características humanas. Letra C. Que outro ensinamento você percebe nessa fábula? Você vai ter que responder as suas palavras. Ok? O número 4. Pense em um ensinamento que você gostaria de transmitir às pessoas e crie a sua fábula em torno dele. No final, seguindo a estrutura, uma fábula, escreva. Então, vocês vão escrever cada um por si. Ok? Então, tudo certo? Os exercícios de cardápio que foram colocados na aula passada para ser feitos, todos eles são com respostas pessoais. Então, isso aqui, a parte de cardápio toda só quando a tia poder estar visto nos livros. Ok? Então, vamos lá fazer as atividades? Né? Estou lá na folhinha. Então, vamos lá, gente. vamos a nossas atividades. Música Tchau.